Olá, é um prazer cantar com você, tô aqui Olha, menina, mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça eu sei que tem um universo Sinta, menina, tudo o que eu ofereço Uma canção bonita e o meu amor é verbo Não vou ler tudo e nem deixo lá jamais Quero te ser por mim Eu sou de novo, não sou de nada Eu sou de novo, não sou de novo Eu também serei sua melhor amiga Aqui nesse filme cantando com você Essa canção chega pra você com uma palma de luz, alegria, felicidade e amoração Amei conhecer você Seja bem-vinda em meu canal Venha, menina, vamos viver o sol Eu quero o seu sorriso Brilhando o tempo todo Você é linda Glacidade Você também Eu também te amo em Cristo Não conf碼 o tempo todo E nem deixo lá jamais Não conf erro e nem desejo nada mais Quero primeiro ser comigo Seu sorriso na sua mão E nossa paz Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Eu serei Serei seu melhor amigo Eu agradeço Muitos anos de vida e saúde Paz Gratidão Por você lhe encantar comigo Por existir no mundo DJ Summer DJ Summer Jogos Dia Know Ele A